Pude conversar com a chefe de polícia Nadine na primeira hora do dia e ela com voz emocionada passou a realidade do nosso querido Edler, um homem de 54 anos, pai de família, policial experiente, com treinamento, que recentemente tinha prendido numa operação em bens mais de 4 milhões de reais, fora dinheiro vivo, de uma facção criminosa. E deixando o papel no lado e passando a realidade, eu gostaria que todos os senhores entendessem o que alguns aqui tiveram a oportunidade de conhecer, que é o espírito de corpo, espírito de equipe. Aqui nós nos encontramos muitas vezes para votar projetos positivos que vão ajudar a sociedade, mas normalmente esses heróis não são lembrados porque eles se unem em momentos difíceis. Eu que já tive a perda em operação de colegas, posso dizer para cada um dos senhores e senhoras, dói demais perder um ente de uma instituição. Dói demais ver que estamos fazendo trabalhos, o famoso enxugar gelo. Nós temos a nossa frente parlamentar em defesa da segurança pública, com a deputada Ana Ortiz, frente parlamentar de defesa dos agentes de segurança pública. Estamos sim trabalhando nesta casa. Mas eu peço a cada um dos senhores e senhoras que possam analisar com respeito e consideração as pautas dos nossos agentes de segurança. Hoje nós temos presos em viaturas na Avenida Ipiranga, na Avenida do Palácio. Nós temos prisões que são executadas num dia, passa-se uma semana, o mesmo marginal, o mesmo vagabundo quando é solto e ainda ridiculariza a nossa polícia. Espero que, além da reforma da Previdência, tenhamos também a reforma do Código Penal. Não podemos mais admitir a saída em Natal, a saída em Dia das Mães, muitas vezes uma mulher que executou a mãe, a visita íntima que é usada pelo crime como uma entrevista ou um escritório. Eu gostaria, como o próprio deputado Jefferson já comentou, que os senhores visitem o sistema prisional, mas não aquele bonito, o composto por vagabundo, o composto por criminoso, o composto por faccionado. Este sistema prisional, se os senhores visitarem, os senhores vão ver como eles pensam sobre nós. Somos alvos compensadores, porque o crime para eles compensa, porque eles não vão ser punidos. Hoje tivemos o retorno de dois líderes de facção, que estão rindo da nossa cara, que tem dinheiro para pagar um bom advogado. E quando eu chego nesta casa e proponho que a Defensoria Pública possa defender o soldado para não ter que vender a moto ou pedir empréstimo, estão julgando. Eu quero saber quem paga os oito advogados do seu Fernandinho Iberamar, quem paga os advogados de chefe de facção. Por favor, vamos nos unir pelo cidadão de bem, vamos nos unir para que os senhores possam sair de noite. Porque hoje para sair de noite, temos que ver se tem estacionamento para deixar o carro, temos que ver se o local é seguro ou não. É momento de nos unirmos e de parar de subir na tribuna para falar em óbito. Parar de subir na tribuna para falar que os heróis estão morrendo, porque esses são heróis de verdade. Nós não temos guerra, a guerra está na sociedade vigente, onde o criminoso é chamado de coitadinho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.